Não sei se ela lembra, nós estávamos falando do tabaio, do mudar as pessoas, do levá-las para uma chama. Eu não sei se ela lembra quando ela começou a conversar com eu, ela achou que ela abriu uma casa para ajudar as pessoas, para distribuir de foral, não é isso? Não, não, é para fazer lá um viver para trabalhar com os fitoterápicos. É que esse nome é muito difícil, eu não consigo falar. Planta medicinal. Isso, trabalhar com planta medicinal, vem a outra para trabalhar com não sei o que, vem a outra para trabalhar com não sei o que, eu disse para ela, tudo isso é ótimo, só tem um detalhe, não vai mudar nada em ninguém. Não tem nada de espirituoso. E aí eu disse para ela, faça, se é isso que vem à sua cabeça para fazer, faça, mas não deixe de ter um outro tabaio, uma outra ajuda para a pessoa, foi aí que entrou ela, que é no sentido de mudar-se internamente. Então, neste período, o que precisa acontecer é isso. Ah, eu vou fazer uma obchechão aqui, eu vou fazer um negócio ali, eu vou fazer uma viagem tal ali, faça tudo isso, um atendimento aqui, mas não e queixa de tabaiar, ajudar as pessoas a tabaiar o seu mundo interno. Ele falou de uma umbanda sem ritos. Tem uma caixa no chão carro que começou a funcionar de acordo com o que eu fui falando. Eram médios que começaram do nada, não tinham vivência na umbanda. E eu digo, toda vez que eu vou lá eu digo, se alguém que conhece umbanda vier aqui, xaicoendo. Porque as entidades, o médio fica de chapato, recheve de chapato. O outro vem de bermuda, a menina vem com fotinho até aqui. E cada um de uma cor, não tem cor, não é banco, todo mundo de banco. Se alguém chegar lá, vai dizer, isso aqui é uma baguncha. Por quê? Porque está ligado na matéria, não a China. E eu costumo dizer, é para achar assim, para ver se as pessoas vão julgar vocês, pelo que vocês vetem, pelo que vocês fazem, ao invés de julgar o que vem de China. Então, neste ponto deste Dharma, desta direção de ensinamento, todo o trabalho pode ser feito. Objeção, este aqui. Mas não pode faltar este outro trabalho, que é o trabalho de conscientização da busca interna. Olha, eu vou lhe dar uma planta aqui, pode ser que você melhore. Agora, entenda uma coisa, se você não se mudar, nada vai mudar. Mas, pai Joaquim, acho que houve um equívoco. Assim que eu o escutei, eu mostrei para ela, ela lembra? Na casa dela, eu disse, é aí que está o negócio. Não, eu só estou rujando, porque eles me perguntaram como fazer. E eles não sabiam desta conversa. Porque esta conversa foi na nossa casa, não foi gravada. Sim, porque até as palestras, até quando eu sou instrumento para estas falas, é justamente interiorizar-se, trazer a verdade, buscar a verdade que liberta. Que é esta, que é esta, isso. Ou seja, mudar a sua forma de tratar o seu inimigo. Porque enquanto você não mudar, ele vai continuar lhe perturbando. Veja, você prestou. Fez apometia, fez rixo, fez aquilo, fez aquilo outro. Sem problema. Mas, complementou. Neste período de transição, este complemento é que é necessário. É o tempero do... É o chão. É o chão da humanidade. É isso que precisa para que você comece realmente a ajudar a pessoa. Já porque você, eu costumo dizer o seguinte, todos os trabalhos ditos espirituais, chamam na verdade de ponto-socorro. Se você está com uma dor no fico, fala de lei. Fígado. Isso. Você vai para o ponto-socorro, vai tirar a dor. Eles vão dar um remédio e vai passar a dor. Mas, depois, você tem que ir no médico e pexalita para tratar daquilo. Senão, a dor vai voltar. Então, é estes dois trabalhos. O trabalho do ponto-socorro. O trabalho de ajudar ali na hora que a pessoa está desesperada, que a pessoa está pexijando, sabe? De uma ideia de que ela vai meio lá. Tudo bem. Chuvar é da ânimo. Mas, depois, tem que ter o pexalita. Que vai ajudar a cular a doença. Não só a tatada dupla. Mas, depois... Eu vou trazer nós mais. Um segundo... Mas... Mas... Presenta... a población que suffira... Obrigado.